Música Caraca, uma coisa ali Caraca, apareceu um cara ali no meio da água Caraca, 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 um cara ali no meio da água Você não está sonhando! Eu sou um Star Guardian agora! Bem-vindo ao Summoner's Rift! 30 segundos até que os minions saibam! Eu encontrei sua vontade para viver, Amusei! Eu fui ford para destruir você, e você está em meu caminho! Eu posso ver 12 formas de matar você! Ah! Correção! 13? É 13! Minions have spawned! Eu vou fazer uma exceção em este caso! Eu estou com uma sentiante arma de DOOM! Deniante blood por eons! Você acha que eu estou com medo? ... ... ... ... ... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?